o salve rapaziada do canal beleza seguinte eu sou nathanael eu estou aqui para mais um vídeo hoje com vocês beleza seguinte olha o estado desse cabelo olha olha o pó eu tô bancando pedreira aqui galera seguinte mostrar pra vocês um pouquinho do meu lar aqui nossa olha a minha mão então não repare meu o meu a minha maquiagem de pó de concreto aqui a mulherada vai tudo invejar que ninguém consegue vender brotou essa maquiagem vou ficar milionário é só esse aqui areia pura rapaziada então minha casa estou em reforma né minha mulher começou a reformar os negócios aqui ela mesmo terminou que tinha que terminar tá sei se vocês lembram né mas lógico que vocês não vão lembrar porque eu não sei nunca tinha filmado a casa como era antes aqui ó esse cômodo aqui que vocês estão vendo aqui ó ó todo esse cômodo aqui o nosso quarto era uma sala certo a casa nós entrava por ali ó naquele cantinho ali ó ali era uma porta ó uma porta certo então tinha fio esse fio de internet aqui ó que passa pra lá ó tava aqui isso aqui tava tudo aberto aí ontem eu já pluguei o trem aqui já na tomada funcionando fiz a elétrica passei passei filé a minha mulher pagou o cara botou batente aqui no guarda gabriel botou batente aqui era tudo piso na parede foi rebocado rapaziada só falta vim com blindex lixar bem lixadinho aqui passar massa fina certo aqui ó vai ter um blindex ali uma porta de blindex e ali uma porta de blindex bom aqui onde eu tô brincando aqui onde é que eu tô brincando aqui onde eu tô fazendo uma reforma não é reforma passando as tomadas que vamos comprar um jogo de cozinha para cá rapaziada entendeu resumindo deixa eu mostrar para vocês aí ali ó ó vai uma tv tomada dupla aqui vai uma tomada porque bem nesse vãozinho aqui ó entre aquele bico do da do blindex que vai ali aqui a geladeira vai ficar um dedo para cá e um braco ela vai encaixar certinho nessa parede aqui só que essa geladeira não vai ficar muito tempo aqui porque que essa tomada que vai ser da geladeira nova entendeu aqui ó deu então vai ser tudo jogo de cozinha aqui rapaziada em tudo certo aí eu coloquei agora essa tomada ali ó para vir o forro só a gente jambrei ali para poder tá funcionando certo só quando vir o forro tira ali como um papãozinho faz o acabamento igual aquele lá ó que eu já tinha né ó aí eu vou ver as madeiras lá para forrar a casa tá tudo ali já entendeu então fiz essa tomada acabei de passar isso aqui ó só vim com os fios aqui certo e ainda vou furar aquela lá aquela tomadinha lá vou furar ainda e aquela lá tomada dupla aí fechou a cozinha rapaziada certo então eu vou fazendo esse vídeo aqui eu vou mostrando para vocês como é que tá ficando mostrar um pouquinho do meu canto né como eu tô voltando de férias agora a gente fica meio duro quem pega férias que é o pobre sabe como é que é a situação então acompanha no canal aí certo deixa aquele like gostoso abençoado para nós aí também se abençoado né então compartilha aí se for da tua vontade nossa olha essa bagaça eu tô virando é eu vou virar o como é que fala o modelo da obra certo então é isso aí rapaziada brincadeira parte aí boa aqui vou mostrar para vocês aqui ó tá caramba esse muro ó eu vou levantar ele até na altura ali da telha fora a fora certo aqui ó daquela ponta lá vai vir o muro da altura da telha também passando por o muro lá de cá certo então é isso aí inscreva-se aí no canal rapaziada certo tá caindo tudo aqui tá uma bagaça mas tá escuro ah e ontem ó vocês vê aqui ó eu passei essa tomada também ó falta essa parte aqui eu tenho que achar aqui ó certo então daqui a pouquinho já vem com as tomadas pronta para mostrar para vocês rebocadinha passadinha igual ali ó beleza me acompanha aí já volta aí valeu ó vou mostrar aqui para vocês essa tomada ó tá vendo essa tomada é que eu vou colocar agora acabei de instalar a parte elétrica de duas três tomadas da geladeira duas para uma batedeira para outra coisa que tiver micro-ondas certo aí ó tá legal passei a fiação tá passando lá para cima aqui também só que isso aqui é por isso que eu mostrei aquela tomada aqui vai ser da queda só que só foi para um teste então botei o carregador certinho do telefone carregou bonitinho sem problema certo agora vou como agora já está instalado aqui eu vou tirar a maquita de lá que tá com essa maquita aqui que não é minha do pedreiro aqui que fez o esquadrejamento da casa reboco e vou colocar uma tomada lá agora subir aproveitar o próprio fio daqui ó tá descendo beleza então rapaziada é isso aí ó só que não é nenhum tutorial né é instalação elétrica estou entrar no youtube tá cheio de vídeo você vai dizer puta merda cara louco fez ali ó vídeo aula no youtube fez as paradas umas coisas já peguei no youtube outras a gente já vai grande ando de acordo que vai ganhando experiência certo próxima coisa que eu vou retirar é isso aqui rapaziada você quer ver ó vou tirar esse ventilador fora é o terceiro já que eu vou tirar na sala tinha um da cozinha removível tirar esse aqui também tudo com um bocalzinho de luz normal certo então fica com a gente aí com a gente não é comigo né que só tem um né então é singular e não é plural aguentei que eu já retornei valeu bom rapaziada são sete e pouca da noite já eu fui no lugar de comprar né que eu trabalho trabalho na rede de material de construção fui lá faltando dois minutos para e seis mas me liberaram o produto ainda né eu comprei aqui umas paradas aqui eu comprei lá pra casa toda tá tudo colocado comprei dois papões desses comprei tomada dupla eu ia colocar igual aquela lá rapaziada mas não compensa eu chego aqui assim eu coloco essa tomadinha dupla aqui assim em pézinha mesmo ó já era sem dó nem piedade entendeu então comprei ó fiz lá o buraco o fio que faltou já tá aqui também aí ó dois e meio entendeu resumindo a trabalheira rapaziada mas graças a deus tá certo aí ó 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 Aí aqui o cano do esgoto Que resumindo Vai passar ali Não tá instalado ainda Eu vou efetuar o corte Na caixa de gordura dessa pontinha Que não deixa o cano entrar ali Aí ó Será que deu caída? Tosse, rapaziada Isso tá na sujeira, né? Vou ter uma obra, mexer com obra e assim mesmo Certo? Então comprei as lâmpadas para edícula Comprei um parfum Esse aqui ó Que vai colocar aqui bem na saída da casa Só essas faltas Até o Silvio ter que comprar, eu acho De repente não Entendeu? Aqui o cano da água já comprado Acabei que eu tava fazendo uma barra inteira Às vezes usa pra alguma coisinha ou outra, né? Então é isso aí, rapaziada Me acompanha aí Que eu já quero rebocar essa bagaça Tudo hoje ainda Tudo hoje Você acha que é fácil, né? Você acha que é fácil? Então é isso aí, rapaziada Me acompanha aí, beleza? Fui! Bom, rapaziada Eu voltei Segundo dia aqui mexendo É Está ali todas as tomadas Tudo muito bem organizado Certo? Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Essa instalação Porta é na câmera tem Tá? Olha lá Passei Aviação Aqui eu vou dar uma esticada Que ficou frouxa ali, ó Mas O que importa Tá instalado Tomada dupla Torneira Não vai ser aquela dali Tá? Eu fui pra instalar Essa daqui Porém Essa ponta é mais fina Teve que colocar Uma adaptadora lá Que estava aqui Pra mostrar pra vocês Mas já sumiu também Mas tudo bem Né? Tá aqui, ó Ó Isso aqui Vai ter que encaixar aqui, ó Entendeu? Então não é próprio A torneira aqui, ó Que é própria Vamos pôr essa daqui É própria pra cá Ela para certinho Apertada aqui Não vaza, ó Tem água Não vaza nada, ó Entendeu? Ali estava vazando Aí ela ia ficar Encaixada Pra dar o aperto Que deu aqui Porque essa entrada é outra Ela ficava assim, ó Tipo Aqui Apertava bem aqui, ó Aqui vazava Então é esse tipo de instalação Que eu quero Certo, ó Ó Aqui instalado Tomadinha dupla ali Eu finalizei Finalizei, ó Ó lá, ó Todas essas aqui Tem a mesma altura, ó Ó, ó Tudo com a mesma Base de altura Certo, ó Aqui eu mostrei ontem, ó Concretei Passei lá, ó O esgoto vem pra cá E vai pra lá E vai pra lá Agora eu vou Fazer o que? Eu vou vim com a parte De acabamento, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó O cano Lá E ali o cano que estava Esse cano aqui, ó Bem ali onde estava Ele descia Aqui, ó E vinha pro lado aqui E saia aqui Onde é que era a cozinha, né? Então Tá ali, ó Puxei pro lado Né? Fiz aquela Emenda ali Tudo lixadinho Certinho Com cola, ó Certo? É isso aí, rapaziada Agora eu vou ter que Ligar a luz lá Que nós estamos sem luz E Vou tá fazendo Essa instalação aqui Beleza? E rapaziada Já volto aí Pra mostrar pra vocês O resultado Valeu Bom, agora eu vou fazer O teste Liguei a luz Certo? Volto pra fazer o teste Aqui Vou ligar aquela lâmpada lá Ó Show Funfô Certo? Agora eu tô com Meu telefone aqui, ó Ó E o carregador Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Vamos ver Eu vou ligar aqui Filha, vem cá ajudar o pai Gabriel Ajuda aqui o papai Vem cá Eu vou tá plugando aqui Segura o telefone pro papai Só o telefone Isso Agora Nós vamos testar Essa primeira tomada Fica com ele assim Paradinho Assim Ó Vocês podem ver lá Que não está carregando, né? Vou Plugar aqui Atenção Vamos ver lá Se deu certo Opa Carregando Que bom Então deu certo Tomada O número um Vamos lá para o outro Vem Tem mais tomada ainda Vamos colocar Na de baixo E atenção E atenção Vamos plugar Opa Vamos ver Para quietinho Carregou Vamos plugar Na de cima Mas não pegue fogo, né rapazão Atenção Opa Carregou Vamos lá para aquela Vamos lá do cantinho Agora vamos testar Agora vamos testar Plugar agora aqui Atenção Atenção Assistente Fala 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 quieta Fala quieta Aê Carregando Falei Então é isso aí O que você falou, gatinha? Fala que todas iam andar Ah Então é isso aí Obrigado, viu assistente? Tchau 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 Aprovada aí pelo Inmetro A instalação elétrica Certo aí, rapaziada Então agora eu vou fazer uma Rebocar essas partes aqui Que tem que rebocar Essas partes ali, ó Certo? Então vou estar passando o reboco Só falta essa parte aqui Para passar o reboco E aquela parte Da parede ali embaixo ali, ó Só Aí não tem mais o que mexer na casa É só vir com a parte do Reboco por fora Nas laterais E passar massa em tudo, né? E essa parte ali, rapaziada Como eu tirei piso, ó Vou vir com a massinha bem fina Para bater na altura daquela ali Mas isso aí é de boa Certo? Então Acompanhe aí O vídeo não fica muito longo Valeu Bom Obra Finalizada Certo Limpei tudo agora Tô moído Moídão Dei uma geral em tudo aí, rapaziada Uma casa simples Vou mostrar para vocês aqui, ó Tudo bem arrumadinho Aí Bem organizadão Certo? Tá passando pano em tudo Então eu terminei essa obra aí, ó Tá meio molhada aqui ainda o chão Aqui, rapaziada Aí como é que ficou aqui a cozinha, rapaziada Tem tomada Pro celular Tomada lá Geladeira ali Eu coloquei Essa lâmpada não adiantou muito iluminar Aí agora eu vim pra cá Ó Aqui, ó Tomadex Certo? Aqui, ó Já era Ficou assim, rapaziada Falta só rebocar aquela parede ali Que acabou a areia Mas aí Muito bem arrumado Esse micro-onda tá ligado, ó O fogão elétrico não pegava O micro-onda ficava aqui em cima da geladeira Agora Tudo funcionando Certo? Aí, ó Tudo na luz ali certinho Micro-ondas Ligado Só a hora que não tá certa Mas aí, ó Tudo limpinho Ergui tudo Limpei tudo Beleza, rapaziada? Então Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo aí Só pra compartilhar aí Mais um Um vídeo aí Com vocês, certo? Inscreva-se no canal Dê o teu joinha Compartilha Né? E divulga o canal principalmente Pra que a gente cresça junto Que você, pra mim, não é número Como eu sempre falo em alguns vídeos A gente é uma família Certo? Então Tudo de bom pra vocês aí Obrigado por assistir esse vídeo E eu fui!